muito bem amigos, estamos dando sequência na programação da cultura mil e trinta do nosso cultura notícias, lembrando sempre que estamos no prefixo mil e trinta e também no Facebook e convidamos você também para se inscreverem na página da Rádio Cultura de Canguçu no YouTube, faça lá, inscreva, siga a gente também no YouTube, nós temos muito mais, já vamos para duzentos e trinta vídeos já postados lá de todo o nosso trabalho no YouTube. Queremos agradecer a Jacques Oliveira Imóveis na rua Júlio de Castilhos, mil e quinhentos e dois, companhia do óculos no calçadão com lentes e armações em dez vezes sem juros, reveste, pisos e acabamentos na Teófilo Conrademato cento trinta e seis, clínica doutor Jonathan Farina Bergman, pronto atendimento traumatológico e emergência em fraturas vinte e quatro horas nove 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 vinte oito zero zero o oitenta e um, Nilson Motopestas, ruas Valdarenha cento noventa e cinco, móveis de casa com certeza o menor preço, funerária Anjo dos Pax na rua Júlio de Castilhos mil e cento e setenta e cinco, mercado Ruber na professora Neuza Paz do Amaral duzentos e cento e nove baile Fonseca, Agibenc na rua Júlio de Castilhos mil e cento e trinta e um, Dutra Despachante na rua André Puente aqui em frente à Rádio Cultura, o Ninter Maior Universidade AD do Brasil, também conosco, Monjoá Três Passos, na Osório, tem crédito pessoal no carnê em vinte e quatro vezes, sem necessidade de fiador e nem conta em banco. Reveste, piso e acabamentos, na Teófrica Conrademato cento e três, já falei, ali você encontra a satisfação de ver a sua obra concluída como você imaginava. Ivrague, despachante documentalista de transito, informando que você pode pagar ainda esse mês de março, o IPVA dois mil e vinte e dois com quinze por cento de desconto por antecipação, três por cento, aliás, quinze por cento do bom motorista, três por cento de antecipação e mais uns percentuais aí de quem coloca o CPF na nota fiscal. Então, até o dia trinta e um, temos hoje vinte nove e trinta e trinta e um, para você, então, colocar aí o seu IPVA em dia. Depois, claro, você vai ter que continuar pagando, evidentemente, de acordo com as datas de vencimento, que a gente vai estar divulgando posteriormente, deixados aqui pelo, pelo Vrague, despachante documentalista de trânsito, depois a gente vai também fornecer as datas. Nossa entrevistada de hoje, com satisfação, repito, nós estamos ao vivo no Facebook e convido vocês a se inscreverem lá no YouTube. Então, a gente a cada dia agradecer a todos que estão lá já nos seguindo no YouTube. Convido você que nesse momento está também nos acompanhando a seguir a Rádio Cultura de Cangosul, escreva tudo lá no YouTube, Rádio Cultura de Cangosul e sigam-nos também no YouTube. Patrícia Tavares, satisfação, bom dia. Bom dia, Geraldo, bom dia, Fonseca. É uma satisfação muito grande estar retornando a esses estúdios, agora em um local diferente, mas que muito frequentei, junto com meu pai, nos programas da igreja e é uma satisfação enorme poder estar aqui, uma honra muito grande poder estar aqui no dia de hoje, o meu abraço a todos que nos ouvem, tanto na cidade quanto no interior. Então, é uma honra muito grande, desde já te agradeço pelo convite, pela receptividade que tem me dado no dia de hoje. Muito bem. Como você disse, conhecida, várias vezes a gente já conversou, filha de família tradicional, às vezes a gente fica, dói um pouco a gente falar na família e eu sei o que é isso, mas filha do seu Douto Tavares, conhecidíssimo, vereador, religioso, conhecidíssimo. Conta um pouquinho da história da Patrícia, como é que a Patrícia, para quem hoje está nos vendo pela primeira vez, quem é essa menina que está conversando? Um pouquinho da trajetória da Patrícia até ela chegar aí com o seu escritório agora, trabalhando em advocacia. É sempre um pouquinho difícil falar da gente, né? Eu não gosto de falar. Mas esses dias eu ainda estava conversando com uma colega e eu disse para ela, vou deixar que tu te apresente. É um pouco difícil que a gente fale da gente, mas a minha trajetória aí começou, posso dizer que ela começou muito intensamente na área da música, né? Com 13 anos de idade eu já cantava nas Sienas, aqui no município, então começou muito forte nesse sentido, cantando. Sou filha, né? Como tu já disseste, do Doutro Tavares, que foi vereador, da Nilva, que nos ouve nesse momento, né? Professora do município, hoje, aposentada, mas que sempre tiveram uma atividade dentro das funções administrativas do nosso município, muito grande. E eu sempre também, né? Participei, desde pequenininha, dessa atividade administrativa. Sempre estive envolvida nessa função política. Quando eu nasci, o pai já era vereador. O pai foi vereador, o primeiro mandato do pai foi no ano de 82, então eu já era, quando eu nasci, ele já era vereador. Então, esses dias, quando eu conversava ali no, dava uma palestra, eu dizia que a Câmara era a minha segunda casa, porque a minha infância toda passei ali. Depois disso, as coisas se encaminharam e eu acabei cursando a faculdade de música. Hoje eu sou bacharel em música, sou musicista. Dei aula de música por bastante tempo. Depois disso, fui secretária municipal de cultura no governo do prefeito Cássio. Depois trabalhei na coordenação da presidência da Câmara de Vereadores. E foi aí que começou também a despertar a paixão pela área do direito, que também era uma paixão do meu pai. E decidi cursar o curso de direito. E foi aí que eu me realizei, porque o curso de direito é um curso vasto e que nos permite ter contato. Quando a gente fala em direito, a gente pensa muito em leitura e em leis, mas o direito, ele nos dá contato com várias áreas da sociedade. E o que mais me encanta no direito, e principalmente no direito civil, é que ele vai elaborar as nossas questões da vida cotidiana. Ele vai tentar solucionar e regulamentar questões da nossa vida cotidiana. Sim. Antes de nós entrar nessa parte do direito, mais especificamente, eu quero só retroceder um pouquinho. A música, você se afastou, você é bacharel em música, cursou uma faculdade, ou ela ainda tem um espaço na sua vida futuramente para fazer parte? Não, a música, durante um bom tempo, eu dei aula de música, junto ali o Home Studio do Alex, que a nossa comunidade conhece bastante. Depois as atividades foram ficando maiores nessas outras questões e eu tive que me afastar um pouco dessa questão da docência na música, mas hoje, ainda no Natal, eu me apresentei aqui no nosso Natal Serra do Sul, então ela continua, permanece na minha vida, mas de uma forma assim mais prazerosa, mais como um hobby, mas ela permanece. Continuo com frequência fazendo aulas de canto também para me manter atualizada e é uma paixão, com certeza, e como membra da Igreja Assembleia de Deus, né? Então, dentro da igreja a gente sempre tem essa atividade musical. Coisa boa. Você é, como é que é, escritora, né? Compositora ou só intérprete? Você se faz as duas coisas? Não, eu me considero mais intérprete. Mais intérprete. A composição não é muito a minha praia. Eu prefiro interpretar, prefiro palco, prefiro cantar. Essa é a minha paixão, onde eu me sinto mais segura. Coisa boa. Bom, aí toda essa trajetória da Patrícia chega ao curso de direito. Aí custa a faculdade, se forma, aí não basta formar, tem que passar mais ainda, mas é uma prova da OAB, né? Prova da OAB. E ainda falando lá do vereador da Altava, deixou o dia da Bíblia. Deixou o dia da Bíblia. Dia da Bíblia na Câmara de Vereadores, um dia especial, eu acho que um dia, um dia, o que é um dia no ano, né? Pra gente lembrar ou reverenciar esse livro que é o nosso guia de vida, né? Exatamente. Na verdade, eu sempre quando eu, as pessoas se referem ao pai, eu acho que a trajetória política dele é algo que me orgulha muito, né? É uma pessoa que começou no ano de 82, com seu primeiro mandato e, graças a Deus, sempre prezando por uma conduta ética, por uma conduta honrada e que, muitas vezes, hoje, a gente carece tanto, né? De políticos com este intuito. E muito eu vi, Geraldo, o meu pai amparando as pessoas quando não tinham condições. Isso. Então, isso, esse senso de uma conduta honrada, de uma conduta de caráter e de uma conduta de humanidade, que nós tanto carecemos nos dias de hoje. Sem dúvida nenhuma. E, interiorano, né? Quarto Distrito. Quarto Distrito, que vai o meu abraço muito grande. Tens ido lá ou não? Final de semana, a mãe andou no Quarto Distrito. Andou por lá. Amanhã andou no Quarto Distrito. Pai, Quarto Distrito, né? Mais especificamente, ali, o Passo do Maria Antônia. Estive lá. Que é o chão ali. Estive lá segunda-feira. E a mãe, Faxinal, Terceiro Distrito. Faxinal, Terceiro, viu só? Predominou mais, opa, Maria Antônia ou Faxinal, ainda de 25 a 2? Meu Deus, acho que vamos deixar 50% para cada um, para não ter briga. Faxinal, ali, em qual é a localidade? Cochilho do Fogo. Cochilho do Fogo, né? Viu só? Então, os lugares atravessaram a ponta do nosso município. Não, ele atravessava, ele atravessava. Ele ia, ele ia, ele ia lá visitar ela, lá no, no, no terceiro distrito. Naquela época. Coisa boa, né? A gente acontece um pouquinho das histórias e o pessoal conhece. Tá, agora sim. Patrícia estava advogada. Advogada, né? Cursou o curso, prova da OAB. Como é que, como é que foi, assim? Em quais as áreas você atua, como você mesmo falou, lá tem um, é ampla, né? Tem vários segmentos, assim. Você tem alguma área específica que você atua? Exatamente. Então, no ano passado, né? Foi a minha graduação no curso de Direito, mesmo ano que prestei o exame da ordem, que é uma prova extremamente desgastante. Todo advogado... Permita sempre me interromper. É claro que hoje é mais fácil, mas é pior a prova da OAB ou vestibular? Olha, Geraldo, é uma corrida parelha que eu não saberia te precisar. Hoje nós temos a prova da OAB, estas últimas edições aumentaram três disciplinas. Então, nós temos uma primeira fase com 80 questões de múltipla escolha e uma segunda frase, ou segunda frase, uma segunda fase com quatro questões dissertativas divididas em A e B e mais uma peça escrita. Então, a prova da OAB, eu considero que nos últimos anos e principalmente pós-pandemia, ela tem se tornado cada vez mais difícil. Ela é uma prova extremamente técnica e é uma prova que ela não... A prova principalmente de a parte dissertativa, ela precisa estar extremamente em coincidência com o que está no gabarito, senão você não pontua. Então, ela é uma prova que, para os colegas que seguido vão prestar a prova da ordem, eu digo que se preparem. Aconteceu um episódio comigo que eu nunca vou esquecer, estudando para a prova da ordem. É que eu estava no inverno estudando para a prova da ordem e eu sou apaixonada por lareira. Sou apaixonada por lareira e sou daquelas que quase me sento dentro da lareira. Eu acabei queimando uma perna sem sentir estudando para a prova. Porque são muitas disciplinas. Hoje, se eu não me engano, são sete ou oito disciplinas que caem na primeira fase. E, principalmente, a disciplina de ética é a que pesa mais. Então, o conteúdo é muito grande, ele é muito extenso. Então, é um preparo árduo, é um preparo de estudar manhã, tarde, noite, sábado, domingo. E a gente tem a questão dos alunos que trabalham. Então, muitas vezes é mais importante que a gente tenha um tempo de qualidade para estudar do que, muitas vezes, muito tempo. Porque tem pessoas que trabalham durante o dia, fazem ainda a faculdade à noite e precisam estudar para a prova da ordem. Que ela é completamente diferente daquilo que nós vimos na faculdade. A faculdade nos dá uma visão mais humanística. A prova da OAB é extremamente técnica. Sim, sim. Nós costumamos dizer que é o momento que vai separar quem é advogado e quem não vai ser advogado. É o momento da prova da ordem. É ali o momento que é complicado. Tem pessoas que fazem várias vezes. Várias vezes. Tem colegas que acabam por desistir. Porque, realmente, ela é extremamente exaustiva. Exato. Bom, passar todas essas fases, aí chegou a hora de abrir o escritório, como se diz. É escritório ou consultório, pessoal? É escritório. Abrir o escritório e transmitir esse conhecimento, colocar esse conhecimento à disposição da comunidade cano-suense. E, como eu tinha perguntado, qual é o segmento do direito que você mais atua hoje? Exatamente. Desde a metade do meu curso em diante, o meu pensamento sempre foi em ter o meu próprio escritório. Individual, não é? Bancas que o pessoal fala, não é? Exatamente. Individual. Ter uma banca mais enxuta, onde eu possa trabalhar com mais qualidade, com atendimento de qualidade para o cliente. Hoje, ali, nós vamos... Eu tenho uma secretária. Pode dar o endereço? O endereço é bem próximo da rádio, aqui, fica na Duque de Caxias 71, é bem na frente ali do estacionamento do sindicato. Duque de Caxias, aquela... Atravessa da farmácia Vida Ativa, ali. Ah, sim, da esquina ali, próximo, a esquina de cima da Fubra. Isso, exatamente. Naquela Duque de Caxias, número... 71. 71. Então, a minha opção foi por começar, já desde ali, a metade do meu curso em diante, eu já comecei a pensar no meu escritório. Então, a minha ideia sempre foi ter essa banca mais enxuta e com atendimento de maior qualidade. Então, o cliente que chega até ali, ele vai ter um atendimento personalizado, ele vai ter um atendimento mais criterioso, com bastante atenção. E eu sempre pensei em ter o escritório Patrícia Tavares Advocacia. E, graças a Deus, graças ao conhecimento que nós temos na comunidade, a comunidade sempre foi muito nossa amiga, e isso eu agradeço a trajetória que o meu pai desenvolveu, que a minha mãe desenvolveu, a nossa trajetória também política. A nossa sociedade canguiçoense tem sido muito agregadora e muito receptiva ao escritório. Então, desde o ano passado, eu abri o escritório sempre com a intenção, Geraldo, de trabalhar com a área cível. Sim. Então, nós não trabalhamos com crime, com a área criminal. Com a área cível, e desde a metade do meu curso, eu desenvolvi um projeto, junto com os meus professores, chamado Dialoga Direito. Como é que funcionou esse projeto? Nós tínhamos encontros semanais, onde nós trazíamos convidados da área do direito para conversar e manter a comunidade, os estudantes do direito, atualizados a respeito das informações jurídicas. Porque é bastante importante, nós temos uma questão ética na nossa profissão, que ela deve ser extremamente respeitada, que o nosso código de ética, ele nos veda fazer mercantilização da nossa profissão, ou divulgar escritório, fazer autopromoção, mas, no entanto, nós podemos trazer informações jurídicas para a população. Então, desde meados do meu curso, eu comecei a fazer esta atividade unida à Universidade Católica. E agora, a partir do dia 3, nós vamos ter o meu canal no YouTube, chamado Direito e Seus Diálogos, onde nós vamos estar recebendo convidados para manter a sociedade, manter os estudantes de direito, manter advogados atualizados acerca das questões do direito. Vamos falar a respeito do começo da advocacia, do empreendedorismo na advocacia, vamos falar para aquelas pessoas que desejam concurso dentro do direito, porque, às vezes, as pessoas já começam o curso de direito com a intenção de prestar concurso. Então, nós vamos estar falando, vamos estar falando com professores de direito, juízes, promotores. Então, dia 3, a gente vai ter essa estreia do canal Direito e Seus Diálogos, que é um canal, então, agora que é meu, que vai ser um canal no YouTube e um podcast. Que legal, não é? Dia 3 de... Dia 3 de abril. Dia 3 de abril, segunda-feira. O horário tem já... Às 18 horas. Às 18 horas. Às 18 horas. Quem quiser procurar no YouTube e é Direito e Seus Diálogos, se inscreve no canal e ali vai ter todas as informações. Temos, assim, uma gama de convidados de alto nível. Vamos estar falando também sobre questão de direito constitucional, questão eleitoral, que se avizinha um ano de eleição. E, dentro da questão do direito, a minha área mais específica de atuação é o direito previdenciário, sucessório e a questão de regularização de imóveis. Muito bem. Antes de você entrar especificamente, o previdenciário hoje tem uma gama muito grande, está mudando muito, né, depois da reforma previdenciária. O sucessório que me chama a atenção também é a regularização de imóveis. O direito dá para se comparar como, tipo, uma doença, que quanto antes a gente ataca, melhor é, ou mais fácil é, não deixar as coisas evoluírem muito para depois procurar a solução na área do direito? Olha, Geraldo, não sei se, né, se comparar, não sei se, numa comparação com a saúde, mas, sim, o direito... A saúde a gente empurra com a barriga também, né? O quanto antes, o quanto antes, as pessoas, às vezes, têm um certo receio de procurar o advogado, porque vai gastar, né? Nós até temos, dentro da nossa OAB, subsessão Canguçu, o nosso presidente Alex Silva, e eu, hoje, como membra da comissão da mulher da OAB Canguçu, nós temos uma campanha muito grande da valorização da advocacia, né? Porque as pessoas não tinham o hábito de consultar um advogado. Então, hoje, nós estamos tentando desenvolver essa ideia de que as pessoas consultem o advogado. porque, de fato, né, o quanto antes, as pessoas, muitas vezes, não consultam o advogado na intenção de evitar gastos, mas o quanto antes se regularizar determinadas situações, os gastos serão menores. E isso a gente pode ver muito no planejamento previdenciário, que é uma coisa que nós falamos, é uma terminologia extremamente recente, falarmos sobre planejamento previdenciário e falarmos sobre planejamento sucessório. Quando nós falamos sobre planejamento sucessório, as pessoas dizem assim, bah, mas eu não tenho um patrimônio grande, eu tenho, né, tenho uma casa, não tenho um patrimônio grande. Mas, hoje, né, um carro, nós não conseguimos fazer a transferência no CRVA sem que haja um inventário. Aconteceu comigo. Né? Sem que haja um inventário. Então, muitas vezes, a administração de bens, sejam eles quais forem, né, sejam pequenos, sejam muitos, às vezes, quando são muitos bens, hoje nós falamos em holding familiar, que também é uma terminologia nova, que nós podemos trabalhar com holding familiar e diminuir a questão, não diminuir, mas trabalhar com a questão dos impostos. porque tudo que é transferido incide TCMD, que é o Imposto de Transmissão Causa Mortes, né, ou em doação. Então, para que a gente possa fazer isso de uma forma mais fácil para quem tem que passar por isso. Então, se a gente conseguir planejar, já atendi várias pessoas no meu escritório fazendo este planejamento, né, e é muito difícil a gente falar em planejamento sucessório, porque, quando a gente fala em sucessão, nos remete sempre à morte. Isso. E a gente tem dificuldade de falar sobre isso, né, mas tem elementos que podem ser feitos em vida e que vão regularizar a nossa sucessão e vai trazer maior facilidade para depois. Uma coisa que me chama muito a atenção, que a gente tem muito aqui na nossa cidade, é a questão, assim, da demora de abertura de inventários para fora. Olha, quando chega na abertura do inventário, a gente vai ter uma questão de ITR, né, extremamente atrasado. A gente vai ter uma questão de CCIR, também atrasado, que tudo isso vai gerar gastos, além do imposto, vai gerar gastos para quem quiser regularizar. Às vezes, a gente também pega o herdeiro que já construiu em cima daquela propriedade que era de herança. A gente também tem a famosa doação de boca, né, contratos de compra e venda que são feitos de boca e depois regularizar isso é muito mais difícil. Então, fica aqui o nosso alerta para que as pessoas procurem o seu profissional do direito de confiança e tentem regularizar essas questões o quanto antes, que se torna extremamente mais fácil posteriormente. A questão testamentária também, né, o testamento, ele é relativamente barato e não incide num imposto num primeiro momento e facilita, depois, lá numa questão de uma abertura de um inventário, ele facilita. Então, são questões que, em vida, a gente pode organizar e que se tornam bem mais fáceis. E mais econômico também, né? E mais econômico, e mais econômico. Se deixar tudo para depois, aí só em taxas se tem um monte de coisa em imposto. Só em taxas. A gente parte hoje, dependendo da situação, a gente parte aí de 4% o imposto sobre... O valor do imóvel. Sobre o valor do imóvel. 4%. 4%. Isso de taxas, né? Isso de taxas, de taxas. Fora... Num inventário extrajudicial, né? Porque a gente tem possibilidade de fazer o inventário, às vezes as pessoas têm a ideia de que a gente tudo tem que judicializar. É. Hoje, muito pelo contrário, hoje o advogado, ele vem trabalhando muito mais na forma consensual, ou seja, tudo aquilo que nós pudermos evitar que chegue ao judiciário, melhor é. Sim. Porque nós temos um judiciário abarrotado, com poucos servidores, né? Então, tudo aquilo que nós pudermos evitar que chegue ao judiciário, resolvermos de uma forma conciliatória antes, é muito melhor. E também nós temos a possibilidade de trabalhar em questões extrajudiciais. Tem questões, por exemplo, que nós podemos resolver num tabelionato de notas, como um inventário. Inventário, quando nós temos herdeiros que estão em conformidade, onde não há filhos menores, nós podemos resolver na via extrajudicial, que é mais rápido, que é mais econômico, um divórcio também que seja consensual e que não haja filhos menores, nós podemos resolver na forma extrajudicial. Regularização de imóveis também na via extrajudicial. A questão também é doação, compra e venda. Por exemplo, nós podemos fazer uma doação com usufruto, né? Por exemplo, uma doação para um filho com usufruto, onde não impede que o pai siga na gestão deste imóvel, mas já é feita uma doação com usufruto. São coisas que regularizam e tornam mais fáceis as questões sucessórias. Muito bem. Nosso tempo passa tão rápido, não é? Passa rápido mesmo. Mas é que o assunto é bem instigante, assim, e tem muito o que ser falado. Previdenciário. Previdenciário. Que essa é a vida das pessoas. Lá a pessoa, às vezes, não constrói essa documentação necessária ou não junta necessariamente esses documentos e aí acaba gerando um enorme problema na hora em que a pessoa mais precisa. Exatamente. Hoje nós temos trabalhado muito em cima do planejamento previdenciário. O que seria o planejamento previdenciário? Não deixar para procurar o advogado no momento em que acha que tem direito à aposentadoria. O ideal é procurar o advogado com os documentos que já citei e poder analisar qual o melhor caminho para traçar a sua aposentadoria. Porque aí o advogado vai poder analisar e ver, muitas vezes, até a melhor forma de cálculo dessa aposentadoria, de uma melhor aposentadoria. Porque com a reforma da Previdência, nós terminamos com a aposentadoria pelo tempo de contribuição. Então, hoje nós temos aposentadoria por idade, mas com um mínimo de 180 contribuições. Então, hoje o INSS só vai computar para período de contributivo, períodos anteriores a 94, para pessoas que já tinham direito adquirido lá em 2019, que foi quando entrou em vigência a reforma da Previdência. Então, nós temos as regras de transição ali, nós temos a regra dos pontos. Hoje nós temos a aposentadoria híbrida, que é aquela que junta tempo rural com o tempo urbano. Então, nós temos aquele contribuinte individual que contribui ali com o carnezinho dele por mês. Então, para que não haja falhas nesse período contributivo, e a questão de não haver falhas também é para que a pessoa se mantenha segurada do INSS, não só por uma questão de fins de aposentadoria, mas pela questão de um auxílio-doença, de um auxílio-maternidade, de um auxílio-doença, que hoje a gente chama auxílio por incapacidade temporária, ou aposentadoria por invalidez, que hoje é o auxílio por incapacidade permanente. Então, a importância de que se procure o advogado até mesmo para que possa se contribuir da maneira mais correta. Me permita chamar a doutora Patrícia, advogada, você falou do carnezinho. Eu tenho visto, não são raras às vezes, não sei se uma confusão, uma desinformação a respeito da contribuição do carnezinho, também nem sei se você pode me responder. Tem uns que dizem que contribui sobre 5%, outros sobre 10% e outros sobre 20%. Há diferença dessas contribuições e os seus direitos? A diferença vai incidir no tipo de contribuinte que você é. Um exemplo, hoje, uma contribuinte doméstica que se enquadra na baixa renda, ela contribui com 5%. Por quê? Porque ela é contribuinte baixa renda. Mas se nós tivermos outro tipo de contribuinte, se você pegar um carnezinho daqueles, você vai ver uma série de códigos. Cada um se refere a um tipo de contribuinte. Então, dependendo do tipo de contribuinte que você fores, vai ser uma taxa. Ah, sim. Então, depende do tipo de contribuinte que você é. Temos que, nesse contribuinte, colocar o número do NIS junto nessa contribuição? Exatamente. O número do NIS geralmente já é um número gerado no INSS, que se coloca ali em cima do... Que ali aquele número do NIS diz a baixa renda ou não baixa renda. Exatamente. E o que traz a vida previdenciária da pessoa é o extrato do KINIS. KINIS. É o extrato do KINIS, que a pessoa, qualquer pessoa tem acesso. Hoje a gente entra no portal do meu INSS, a pessoa tendo o seu CPF e a sua senha, ela tem acesso ali ao seu extrato do KINIS, que mostra toda a sua vida contributiva, mostra períodos de falha, mostra períodos de... Todos os períodos contributivos. Uma coisa que as pessoas trazem muito como dúvida para a gente, muitas vezes as pessoas têm assim, ah, eu assino carteira, mas tenho talão. É bom que a pessoa sempre saiba que, se for no mesmo período, não vai valer as duas coisas, vale apenas uma. Então, por isso que é bom procurar um profissional da advocacia, para que possa, às vezes a pessoa está gastando até mais com contribuição do que deveria. Isso. Tá. E aí, vamos pegar por esse 5% que o pessoal tem. Eu tenho... As pessoas... E eu fico assim, eu não gosto de emitir opinião e dizer A ou B, porque é uma coisa que eu não domino, não sei, e não é a minha área, como se diz. Essa pessoa teria o mesmo direito de aposentadoria, auxílio-doença? Claro. Tem? Claro. Se aposenta por idade, né? Claro, claro. Os mesmos direitos. Os mesmos direitos. Os mesmos direitos. Auxílio-maternidade, auxílio por incapacidade temporária, permanente. Fala, Fonsequim. Uma pergunta, a pessoa que é muito pouquinho, ele tem direito de 75% para a pessoa que está dele? Como é que é? Direito de 25%. Ah, sim, aquelas pessoas que precisam de um acompanhante. Isso, isso. A pessoa que comprovadamente necessite de um acompanhante para desenvolver as suas atividades, ela tem direito, sim, de 25% acrescido no seu benefício. Seu benefício. Sim. Mas ela tem que comprovar que ela necessita desse acompanhamento. Certamente acompanhante de um laudo médico, alguma coisa necessitada. Exato, exato. Tem que ter comprovamento. Isso é muito importante. Esses dias eu conversava com um fisioterapeuta e ainda ele me dizia, quando a gente vai encaminhar documentos para o INSS, quanto mais completo for a documentação, é melhor. Qualquer advogado que a pessoa consulte, sempre a gente deixa muito claro, nós temos N advogados no nosso município, altamente qualificados e quanto mais documentação que comprove a situação da pessoa, melhor é. Que deve de ter, me desculpa até interromper, muitas pessoas que teriam esse direito e não estão acessando por desconhecimento. Por desconhecimento, nós temos, as pessoas têm a questão de desconhecer, mas tem sim essa questão dos 25%, é uma questão, até que eu tive uma questão familiar, uma tia minha que obteve esse benefício porque ela não enxergava, ela tinha dificuldade de deficiência visual, né. Temos a questão também do LOAS, né, que as pessoas têm bastante dúvidas a respeito do LOAS, que o LOAS é um benefício que é destinado para pessoas que não têm contribuição. São aquelas pessoas consideradas, são aquelas pessoas que têm uma deficiência. Hoje, há um entendimento um tanto quanto mais amplo acerca da deficiência. Há entendimentos, né, há tribunais já entendendo que a deficiência incide em outros quesitos, né, que envolvem o lazer da pessoa, que envolvem outras questões que não apenas uma limitação física. Então, o LOAS, né, para essas pessoas, para pessoas com 65 anos que não tiveram contribuição, então existe muita dúvida a respeito do LOAS também. Por isso a importância, né, do planejamento previdenciário, de procurar um advogado para poder organizar a sua vida previdenciária. Junto com o LOAS também tem o BPC, né, o benefício... O LOAS é o BPC. É o mesmo, né? É o mesmo, é o BPC. E aí o pessoal confunde que o LOAS é só para aquelas pessoas que têm deficiência. Não, o LOAS é para pessoas com deficiência, para idosos com 65 anos. Isso. Tá? E o LOAS é o mesmo BPC. LOAS é BPC, Benefício de Prestação Continuada. Continuando. Patrícia Tavares, doutora Patrícia Tavares, o endereço já diz, na Rua Duque de Caxias, número 71. E 71. Tem algum telefone de contato? É o 98412 4411. 98412 4411. 4411. O inverso da Rádio Cultura, 1144. Exatamente. Seu horário de atendimento, né? Nós estamos ali de segunda a sexta-feira, das 8h ao meio-dia. Da 1h30 a 5h30. Da 1h30 a 5h30. Nesse horário, de segunda a sexta? De segunda a sexta-feira. Foi um prazer enorme a gente poder conversar. Quanto com uma conversa encantadora, esclarecedora de levar conhecimento ao nosso ouvinte. Te agradecer demais. Colocar sempre o nosso microfone à disposição. Eu que agradeço, Geraldo. Agradeço a Rádio Cultura. Agradeço a todos vocês pela receptividade. Me coloco à disposição da rádio, sempre que precisar. E sempre lembrando que o nosso intuito é trazer informação para as pessoas, é valorizar a advocacia, é aproximar a advocacia das pessoas, porque nós temos, por exemplo, ainda muita dificuldade de acesso à justiça, e nós precisamos batalhar para que as pessoas tenham mais acesso à justiça, aos seus direitos. Então, eu agradeço. Fico extremamente honrada de poder ter começado uma manhã de... Hoje, quinta-feira? Quarta-feira. Quarta-feira. Eu estou atrapalhada na semana já. Eu também achei que era 30 hoje, era 29. Ter começado uma manhã de quarta-feira já, assim, aqui na rádio. Fico muito feliz, muito honrada, desejo um bom dia de trabalho a todos. Muito obrigada e um grande abraço a todos que nos ouviram e estiveram conosco. Isso. E o Fonseca está lá, fazendo um trabalho para o nosso Instagram, para a gente também estar lá na página do Instagram, com a Patrícia Tavares. Valeu, obrigado. Muito obrigada, um bom dia. Um bom trabalho e sucesso para você. Obrigada, igualmente. Fonsequinha vai para os nossos comerciais, e nós já concluímos aqui, daqui a pouco mais, o nosso Cultura Notícias. Temos informações a respeito da coxilha dos Cunhas, já já eu vou repassar também para todos vocês.